Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Fé e Evidências. Nós vamos começar uma série de estudos bíblicos com o tema O Caminho para a Justiça de Cristo. Contamos com a vossa presença, esperamos que possam participar connosco. O meu nome é Ricardo Silva e eu vou estar convosco ao longo desta e das próximas edições. Legenda Adriana Zanotto Mais uma vez, bem-vindo a todos. O meu nome é Ricardo Silva e em relação ao tema de hoje nós vamos falar sobre a questão da Justiça de Cristo. Vamos tentar entender o que é que ela significa e para isso nós vamos ter um amigo, para mim, o Rubem Fernandes. Ele é um amigo de algum lugar a data. Ele é ancião da igreja, na igreja de Espinho. É casado, tem uma filha. E ele será realmente aquele que nos vai ajudar a desvendar este mistério que a Bíblia nos revela. Queria, antes de lhe passar a palavra, de poder falar sobre algo em particular que nós vamos ter para os que estão a participar connosco. Nós vamos ter uma oferta ao longo da emissão que vamos dar àqueles que participarem. Para isso, na descrição, nós temos alguns links que poderão aceder. Basta clicarem no link do formulário que lá estará, onde poderão aceder a duas opções. Uma, para responder às perguntas de um questionário que nós vamos ter. Aqueles que responderem corretamente ao longo da ação a esse questionário, depois que receberão uma oferta que iremos divulgar ao longo do programa. E, do outro lado, nós temos no mesmo formulário, questões que vocês poderão nos questionar sobre o que nós vamos falando. Alguma dúvida, alguma questão que tenham, poderão abrir o formulário, respondem, enviam e depois nós, no fim do programa, antes de terminar, iremos ter um espaço aberto para podermos responder a essas mesmas questões. Mas, pronto, sem mais delongas, Ruben, obrigado por podermos fazer este programa. E, antes de deixar de dar a palavra, queria também dizer que temos alguns parceiros que também estão a promover esta emissão. Temos o canal no YouTube do Caráter Cristão e temos um grupo no canal do Zoom, o Preparando o Remanescente, que também nos estão a ajudar a divulgar todo este programa. Sem mais delongas, Ruben, passo-te a palavra. Olá, Ricardo, tudo bem? É um prazer estar aqui contigo, convosco também. E, antes de iniciar, queria-te agradecer o convite que me fizestes para fazer este programa. E juntámos aqui esforços, juntámos várias equipas e estamos, então, a iniciar esta série de estudos bíblicos, que irá começar por este tema tão importante que é a justiça de Cristo. Ricardo, estás entusiasmado para aprender sobre a justiça de Cristo? Estou, estou. Nós já tivemos várias conversas e temos tido ao longo do tempo. E, realmente, foi algo que me sugitou muita curiosidade, é um tema que também gosto de estudar. E, daí, o nosso interesse em comum. E, Ruben, olha, a primeira questão que eu te quero perguntar e que quero pôr para nós podermos perceber isto que vamos estudar é o que é a justiça de Cristo. Não é? Acho que faz sentido começarmos porque é a justiça de Cristo, para podermos perceber todo o resto. Exatamente. Portanto, quando tu me lançaste o desafio para este programa, fizeste-me uma pergunta. Mas como é que nós chegámos lá? Ok? O objetivo deste estudo é percebermos isso. Mas, antes de entendermos como chegámos lá, como chegámos à justiça de Cristo, temos de saber o que ela é. Ok. Pode ser? Se nós abrimos a nossa Bíblia e nós conseguimos facilmente encontrar um sinónimo para a justiça de Cristo, que nos ajuda a compreender o que ela é. Porque, infelizmente, em português nós não temos uma palavra que traduza diretamente do original o conceito ou o significado do que quer dizer realmente justiça de Cristo. Ao ponto de que, por exemplo, já agora, o tradutor da Bíblia para o inglês, a Bíblia King James, quando ele estava a traduzir, ele parou nesta questão da justiça de Cristo. Porque ele não queria pôr a palavra justice, porque não era isso que estava lá no original, e em inglês não existia uma palavra para traduzir o conceito original da justiça de Cristo. Como em português também não existe. E então o tradutor para inglês fez algo de inovador. O que é que ele fez? Ele inventou uma palavra. Essa palavra é righteousness, e foi uma palavra inventada de propósito para o inglês, para traduzir o conceito bíblico da justiça de Cristo. Nós, em português, ficamos com justiça de Cristo, e a palavra justiça muitas vezes nos complica a percebermos o que é que quer dizer. Ou seja, fica um bocadinho aquém a tradução que nós temos para o português hoje em dia. Exatamente. Porque muitas vezes, embora a palavra justiça não esteja mal aplicada, é a palavra em português que mais se aproxima, não é isso o significado original. Muitas vezes quando nós pensámos em justiça, pensámos em tribunais, pensámos em causas justas, ok? Mas não pensámos no sentido que lá está no texto. E já agora, pela Bíblia, nós conseguimos chegar ao sentido. Se nós abrimos a Bíblia em Salmos 106 e em 1ª de João 3, nós entendemos pelo texto bíblico que justiça, neste contexto, Salmos 106 diz, Bem-aventurados que observam o direito, que praticam a justiça em todos os tempos. E em 1ª João diz, Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então, este conceito de justiça é algo que se pratica, algo que se faz. Isto, já agora, se quiserem acompanhar no ecrã, nós podemos ver estes dois textos. Praticar a justiça. Portanto, a justiça pratica-se, faz-se, certo? Depois, nós em Seguiel 33, nós conseguimos entender o que é o contrário de praticar a justiça. Então, o que é o contrário? Diz-nos o texto, Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele confiando na sua justiça, portanto, existe mais que uma justiça. Além da justiça de Cristo, também há, existe a minha. Praticar a iniquidade, nenhuma das suas obras de justiça será lembrada, mas na sua iniquidade que praticou, nessa morrerá. Quando o justo se aparta da sua justiça, praticando a iniquidade, morrerá nela. O texto está a dizer algo interessante. A prática da iniquidade é o contrário da justiça. O que é a iniquidade, Ricardo? A prática da iniquidade é o quê? É o pecar, é o desobedecer. Então, o contrário é a justiça. Qual é o contrário da desobediência? É a obediência. Então, nós estamos a falar aqui de quê? Obediência. E, aliás, nós vemos isto num outro texto interessante, um pouco mais à frente. Também, Ezequiel, desculpem, um pouco mais atrás, no capítulo 18, diz o seguinte. Contudo, dizeis, porque não levará o filho a iniquidade do pai. Estamos a falar de pecado. A iniquidade é a prática do pecado. Ora, se o filho proceder com retidão e justiça, e agora explica o que é isto, que é guardar todos os meus estatutos e os cumprir, certamente viverá. Mas se o ímpio se converter todos os seus pecados que o cometer e guardar todos os meus estatutos e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. Então, este é o conceito de justiça. Justiça tem um sinónimo que é mais fácil de nós entendermos. E esse sinónimo é obediência. Se nós entendemos, como o texto dizia, a nossa justiça, o que é a nossa justiça? É as nossas tentativas de obediência a Deus. E o que é a justiça de Cristo neste sentido, então? A justiça de Cristo é a obediência de Cristo. Isto pode, de repente, não fazer muito sentido, mas eu vou dizer aqui uma coisa estranha. Se me permites, Ricardo. Deus, na realidade, não quer a minha nem a tua obediência. Na realidade, Ele quer a obediência de Cristo em nós, que são coisas diferentes. Porquê? Quando nós falamos que precisamos da justiça de Cristo, nós estamos a dizer que precisamos da obediência de Cristo. E porquê é que nós precisamos da obediência de Cristo? Porque realmente alguma coisa há na nossa obediência que, sinceramente, não atinge o patamar, digamos assim. Não dá para chegar lá. Não dá para chegar lá, exatamente. Então, só para concluir esta parte, o que é a justiça de Cristo é a obediência de Cristo. Muito bem, muito bem, Rubano. Olha, já estamos a abrir aqui o livro um bocadinho. Já estamos a começar a perceber que realmente temos de fazer alguma coisa, mas se calhar não vamos ser nós que vamos fazer essa coisa. É isso que vamos ver, penso, mais à frente. Então, tenho aqui mais uma questão, que é, mas o que é que isto quer dizer, não é? Da obediência de Cristo. A Bíblia fala que realmente nós devemos de obedecer a Deus. É isso? Então, como é que se conjuga aqui estes dois fatores? Exatamente. Nós muitas vezes encravamos neste aspecto, que é, por um lado, nós dizemos que acreditamos que somos salvos pela fé. Por outro lado, simultaneamente, acreditamos que temos de guardar a lei. E é uma realidade. Só que nós... Existe um problema, é que não nos ensinam como se guarda a lei. Há uma vez te ensinaram como se guarda a lei. Não, até porque muitas vezes nos dizem, é, tu não consegues guardar a lei. E é verdade. E então, como é que nós vamos guardar a lei quando há tantos textos que também nos dizem que devemos guardar a lei? Então, a Bíblia diz assim, guarda os meus estatutos, guarda a minha lei. Disse Deus ao povo de Israel, se guardares os meus mandamentos, eu serei convosco. Mas então, é possível ou não o homem guardar a lei? Ou então há algum erro na... Porquê que eu preciso, então, da justiça de... Ou então há algum erro na Bíblia. Vamos tentar entender este conceito. Eu tenho mais uma questão para te colocar. E... E deixem-me pensar como é que eu te vou fazer a questão para que aqueles que nos estão a ouvir também entendam aquilo que eu quero dizer. Isto vai-se aplicar a nós, então, desta forma? Ou... O que é que hoje... O que é que é hoje, então, ter esta justiça, não é? Ou... Ou qual é a obediência que nós devemos ter de Cristo? Ou queres dizer alguma coisa ainda antes de falarmos disto? Sim, se calhar ainda um bocadinho antes, na pergunta, na segunda pergunta, e não na terceira, que é... Entendemos como é que isto funciona na prática. Se calhar era importante nós entendermos como é que isto funciona na prática. E porquê que eu preciso da justiça de Cristo e o que é que há de errado na minha justiça? Ora, Jesus tentou ensinar isto em Mateus capítulo 19. Se nós abrimos a Bíblia em Mateus capítulo 19, e eu vou abrir aqui para podermos acompanhar, fala-nos de quê? Fala-nos de um episódio muito interessante do Jovem Rico. Conheces este episódio, certo? Sim. O que é que aconteceu neste episódio do Jovem Rico? Nós temos um jovem que foi ter com Cristo e perguntou a Cristo, literalmente, o que é que eu posso fazer para ser salvo? Achas, Ricardo, que esta pergunta tem algo implícito nela? O que é que... se chegassem à tua beira e te perguntassem o que é que eu posso fazer para ser salvo, o que é que tu responderias? Essa é uma pergunta muito difícil. Mas basta acreditar em Jesus, não é? Era aquilo que eu poderia até neste momento dizer, mas... Mas não foi essa a resposta de Cristo? Não, não foi. Ora, repare, no versículo 16 diz assim, Bom mestre, que farei, que bem farei para conseguir a vida eterna? Basicamente, este jovem acreditava que tinha que fazer alguma coisa correta para ser salvo. Ele acreditava na salvação pelas obras. No fundo, nós também acreditamos nisto. Não é correto, mas no fundo, naturalmente, nós acreditamos que temos que fazer alguma coisa para ser salvos. Mas a resposta de Jesus é surpreendente. Primeiro ele diz assim, porque me chamas bom, não há um só bom que é Deus, mas diz assim, se queres porém entrar na vida, se queres ser salvo, Jesus dá-lhe uma resposta que veio exatamente ao encontro da pergunta dele. Jesus disse, guarda os mandamentos. Foi de encontro às expectativas que ele tinha. Exatamente. E ele ficou tão surpreendido que ele perguntou a Cristo, mas quais? Então, mas... E Jesus disse, que mandamentos é que ele começa a citar? Não matarás, não cometerás adultério, não frutarás, não dirás falso, se tu me enhorro ao teu pai e tua mãe. O que é que ele estava a citar aqui? Os 10 mandamentos. Então, o jovem pergunta, o que é que eu posso fazer para ser salvo? Cristo diz claramente, taxativamente, guarda a lei de Deus. E a conversa, a conversa continua, mas continua, e muitas vezes nós pegamos neste texto para demonstrar que uma classe social mais abastada tem mais dificuldade em ser salvo do que os pobres. Basicamente é a conclusão que nós chegamos aqui neste texto. mas não é isto que Cristo está a tentar ensinar. O que Cristo está a tentar ensinar é algo muito mais importante porque, reparem, no versículo 25 os discípulos ficaram admirados com a resposta e disseram assim, mas quem, pois, pode salvar-se? Reparem aquilo que eles dissem, pode salvar-se. Os discípulos acreditavam na mesma coisa que o jovem rico, que eu tenho que fazer alguma coisa para ser salvo. e Cristo estava a responder direitinho a cada um deles. Para ser salvo tens do que fazer o quê? Tens que obedecer à lei de Deus. Mas o patamar estava a aparecer a fasquia tão alta que os discípulos disseram então ninguém se vai poder salvar. E então Deus finalmente responde à pergunta do jovem rico no versículo 26 e à dúvida dos discípulos. O que é que eu posso fazer para ser salvo? Jesus responde aos homens isso é impossível. Então o que é que Jesus está a dizer a eles? É impossível. Tu obedeces à lei de Deus. Tu podes te esforçar, tu podes tentar, tu podes dar o litro, mas ao homem por si mesmo é impossível guardar a lei de Deus. mas depois Cristo acrescenta algo de muito importante porque ele conclui mas a Deus tudo é possível. O que é que Jesus está a dizer? Muito bem, vocês estão preocupados o que é que eu posso fazer para ser salvo? E Jesus diz então guarda a lei. Mas depois diz a eles o quê? É impossível ao homem guardar a lei. Mas aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. É por isso que eu te dizia ao bocado Deus não quer a minha obediência. Nós precisamos de muito mais do que a nossa obediência. Nós precisamos da justiça de Cristo que é o quê? A obediência de Cristo. E o jovem rico não conseguiu entender essa parte. Não conseguiu entender isto. Mesmo os discípulos ainda demoraram muito tempo a processar essa informação e compreender mas depois eventualmente eles perceberam exatamente esta questão. Então realmente é impossível ao homem obedecer a Deus. Por si mesmo. Por si mesmo. Nós por nós mesmos não temos essa capacidade. Aliás se me permites até vou um bocadinho mais longe ao Ricardo. Existe um texto na Bíblia que eu até vou pôr aqui no meca para vocês verem. Existe um texto na Bíblia que é Isaías 64. Vamos aplicar o que é que já aprendemos neste texto. Este texto diz assim mas todos nós somos como imundo e todas as nossas justiças como trapos de imundícia. Vamos aplicar o conceito o que é que é justiça? É ó obediência. Este texto está a dizer assim todos somos imundos a nossa natureza é pecaminosa e toda a nossa obediência é como trapos de imundícia. Este texto não está a dizer que aquilo que nós fazemos mal é trapos de imundícia. O que este texto está a dizer é que as nossas tentativas o nosso esforço aquilo que nós fazemos de bem de correto são trapos de imundícia. E repara Ellen White a comentar este texto diz algo extraordinário diz assim está a citar este versículo e ela diz assim tudo que podemos fazer de nós mesmos pela nossa força pela nossa iniciativa está contaminado pelo pecado e por isso é um trapo de imundícia. E por isso Cristo tem razão é impossível ao homem obedecer a Deus precisamos de algo mais. Então é por isso como de há pouco falavas que quando os discípulos ouviram o que Jesus disse que pensavam que ninguém se ia conseguir salvar. Exatamente a fasquia era tão alta que ele achou não é possível Exato e então E era isso que Cristo estava a tentar fazer estava a tentar mostrar que realmente era impossível Pois e eles não entenderam realmente essa lição Então outra questão isto então aplica-se a nós ainda hoje será que isto se aplica a nós e o que é que é ter então esta justiça de Cristo ou obediência de uma forma prática esta questão vamos para a parte mais prática não é? Sim Muitas vezes nós criticámos o jovem rico como não percebia nada disto Ok Só que a Bíblia tem tem uma como é que eu ia dizer a Bíblia é fantástica e se nós fomos a Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3 fala as sete igrejas e a sétima igreja é a igreja de Laodiceia que é a igreja é o povo de Deus a partir de 1844 e até ao início das cenas finais Ok? Não até à segunda vinda de Cristo E é muito interessante que esta igreja de Laodiceia tem uma característica Qual é a característica? É ser igual ao jovem rico Nós fomos ler e vou pôr Apocalipse 3 17 diz assim Portanto dizes rico sou estou enriquecido nada tenho falta não sabes que és um coitado miserável pobre cego e nu ou seja hoje eu povo de Deus sou exatamente igual ao jovem rico não rico monetariamente mas rico espiritualmente nunca houve geração tão privilegiada como nós nós temos o Velho Testamento temos o Novo Testamento nós temos todos os escritos e os testemunhos da Ellen White nós temos ferramentas online que nos permitem saber tudo eu nem sequer preciso saber a língua original para aí ver palavra-palavra o significado da palavra de Deus temos acesso a uma quantidade de informação é extraordinária nunca tivemos tanto conhecimento mas somos jovem rico esta é a mensagem da Lodiceia e reparem não tem aqui o texto mas o texto logo a sair Apocalipse 3 20 diz qual é a solução qual é o problema Cristo está a bater à porta do coração porque isto quer dizer que ele está onde? está do lado de fora na igreja de Lodiceia e isto é uma mensagem muito importante se nós tendo a noção disto tendo a noção que realmente nós desesperadamente precisamos da justiça de Cristo da obediência de Cristo Paulo disse as seguintes palavras em Romanos 7 18 reparem bem porque eu sei que em mim isto é na minha carne não habita bem algum com efeito o querer o bem está em mim mas o efetual não está pois não faço o bem que quero mas o mal que não quero esse pratico ora se eu faço o bem que não quero já não faço eu mas o pecado que habita em mim eu não sei Ricardo mas eu posso fazer estas palavras as minhas palavras quantas vezes o senhor me diz Ruben este não é o caminho para seguir e mesmo assim eu tenho-lhe esse caminho é assim a nossa natureza e é por isso que nós desesperadamente precisamos da justiça de Cristo porque em nós e nós temos que conhecer que em nós não habita bem algum e a solução para tudo isto é nada mais nada menos do que a obediência de Cristo do que a justiça de Cristo o apóstolo Paulo chamava isto o mistério do evangelho vamos ler em Fésios 6 que diz orando sempre com toda a oração e súplica no espírito e vigiando com esta finalidade com toda a preservança e súplica por todos os santos e por mim para que me seja dada a palavra afim que eu afim que eu abra a minha boca com intrepidez para fazer conhecido o que é o mistério do evangelho e o que é o mistério do evangelho vem o próprio Paulo explica em Colossenses o mistério que esteve oculto ao longo dos séculos sabias que há um mistério no evangelho que esteve oculto ao longo dos séculos qual é e este mistério é e vamos continuar a ler agora foi manifesto aos seus santos a quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios que é Cristo em vós a esperança da glória o mistério do evangelho é Cristo em nós e Cristo em nós é algo de muito e especial e repara a diferença do apóstolo Paulo quando ele estava a falar de si próprio daquilo que ele pode fazer por si próprio o que é que ele disse que em mim habita nada de bom certo mas a repara fará a diferença de Paulo acreditando na justiça de Cristo na obediência de Cristo e ele diz algo totalmente diferente em Gálatas 2 estou crucificado com Cristo no entanto eu vivo mas não eu e sim Cristo vive em mim e a vida que agora vivo na carne vivo pela fé do filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim o que é que ele estava a dizer existe aqui diferença nos textos existe o primeiro é um homem desesperado porque sabe que por si próprio nada pode fazer e foi o que Cristo ensinou ao homem isso é impossível mas agora temos as palavras de um homem que confia que se entregar a sua vida nas mãos do Senhor e se o Senhor literalmente habitar nele tudo é diferente e Paulo acreditava nisto Paulo acreditava na obediência de Cristo porque é porque Paulo acreditava que Cristo podia literalmente ser ele a agir na sua vida e não ele próprio logo a seguir em Colossenses capítulo 1 diz e reparem bem o qual nós anunciamos estava a falar que anunciava a Cristo ademestuando todo o homem ensinando todo o homem toda a sabedoria para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo para isso também trabalho lutando segundo a eficácia que opera em mim poderosamente Paulo não tinha nenhum poder adicional não tinha nada em si próprio e ele era um ser humano pecador indefeso como cada um de nós no entanto tendo Cristo nele Cristo operava poderosamente em Pedro em Paulo certo? então o que é que Paulo está aqui a dizer? não sou eu que faço quem faz é Cristo em mim por isso não sou eu que obedeço não sou eu que faço as obras quem faz as obras é Cristo em mim por isso é que o ministério de Paulo foi tão focado em Cristo exatamente e em todo o testemunho que ele deu não só da sua transformação não é? mas de quem Cristo era e naquilo que Cristo fez e ainda poderia fazer na vida de cada um não é? e isto é o evangelho mais poderoso que se pode pregar é a justiça de Cristo isto é uma promessa já do Velho Testamento todo o Velho Testamento só no livro de Deuteronómio fala abertamente da justiça de Cristo ora reparem que dizem em Isaías 54 17 diz toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará e toda a língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás esta é a herança dos servos do Senhor qual é a herança? e ele não está a falar da vida eterna ele está a falar que tem uma herança já para dar hoje aos servos do Senhor qual é? a justiça que de mim procede diz o Senhor e nós já aplicámos conceitos para perceber o que é que isto quer dizer vamos substituir a palavra justiça por qual? não te lembras? obediência então o que é que Deus está a dizer? que os servos dele o que é que diz? terão a sua obediência que dele procede então de onde é que vem a obediência? vem do Senhor não vem de nós porque ao homem é impossível guardar a lei mais Isaías 26 diz Senhor tu nos darás a paz porque tu és os que fizeste em nós todas as nossas obras então o objetivo do ser humano é deixar-te fazer obras o que é que isto quer dizer? o nosso objetivo é eu deixar-te fazer a minha vontade e me submeter totalmente ao Senhor para que seja ele a agir em mim e nós já vamos ver como é que isto funciona está bem? porque isto é um conceito teórico mas isto na prática tem implicações e o objetivo daqui para a frente nós estávamos a ver o que é a justiça de Cristo o objetivo nos próximos estudos é ver como chegámos lá hoje não é ver como chegámos lá é só ver o que é que é em Filipenses 2 diz assim repara de sorte que meus amados de modo como sempre obedecestes não como na minha presença somente mas muito mais agora na minha ausência efetuai a vossa salvação com temor e temor e este texto é magnífico porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar ou seja este é o objetivo de Deus para a minha vida para a tua vida Ricardo é que o meu querer não seja o meu querer mas o querer de Deus e que o meu efetuar não seja o meu efetuar mas seja o efetuar de Deus isto é a justiça de Cristo muito bem penso que ficámos esclarecidos eu agora atiro para o lado lá se alguém tem dúvidas vão pensando vão pensando vão refletindo exponham para nós também essas mesmas dúvidas para que possamos esclarecer no fim no fim do programa então Arruba então a justiça de Cristo de uma forma simples como nós falamos ainda agora é deixar hoje na nossa vida que Cristo que Cristo habita em nós para que ele próprio faça as obras que ele quer fazer na nossa vida em vez de sermos nós a queremos fazer aquilo que muitas vezes queremos mesmo que seja de acordo com o que Deus quer só que por nós mesmos nós não vamos ter essa capacidade e vamos necessitar que Cristo faça isso em nós e suponho que depois nos outros programas vamos começar a desvendar um bocadinho melhor como é que vamos lá chegar não é? Exatamente então queria fazer só uma pausa no teu raciocínio porque eu queria apresentar agora aos nossos amigos que estão do outro lado da câmara a oferta que nós temos para cada um de vós nós temos aqui um pequenino livro este livro é a história da esperança é um livro que nós temos para oferecer a cada um de vós a cada um que tenha o desejo de saber um bocadinho mais sobre a história do pecado como é que aconteceu mas acima de tudo de de ter uma esperança de ter uma certeza de que apesar de termos entrado e de estarmos num mundo de pecado existe uma solução existe um amanhã melhor existe uma esperança que nós aguardamos e que a Bíblia fala e este livro vai explicar de uma forma maravilhosa acerca dessa mesma esperança por isso escrevam escrevam não vão ao formulário respondam às perguntas para que possamos ter também o privilégio de vos poder oferecer algo da nossa parte Ruben continuando com o que nós estamos temos estado aqui a falar tenho mais uma questão mas então e quando é que Cristo viveu quando Cristo viveu como homem aqui nesta terra como é que ele pôde obedecer a questão é essa como é que ele conseguiu porque desculpa porque nós Cristo é o nosso exemplo se ele é o nosso exemplo então nós supostamente devemos conseguir fazer o que ele fez então como é que ele obedeceu para que nós possamos imitá-lo quando alguém perguntou assim o que é que Cristo veio fazer esta terra nós podemos automaticamente Cristo veio morrer por nós certo mas ele para morrer por nós não precisava viver 33 anos nesta terra houve duas coisas que ele veio fazer primeiro veio morrer por nós claro que é o sacrifício de Cristo que habilita o perdão dos nossos pecados sem isso nós não teríamos ninguém teria nenhuma hipótese de salvação mas ele também veio mostrar ao homem como viver porque ele viveu uma vida isenta de pecado perfeita perante a lei no entanto nós quando dizemos Cristo é nosso exemplo Cristo é nosso exemplo em que será que eu Ruben e tu Ricardo temos que agora deixar a nossa casa irmos lá para as terras de Israel irmos curar pessoas andar pelas aldeias fazer o que ele fazia ou ir às sinagogas é isso qual é o verdadeiro exemplo de Cristo que nós devemos seguir é muito simples e ele próprio diz qual é se nós vimos primeiro em João 5 repara bem nas palavras de Cristo nós achamos que Cristo foi um homem extraordinário que passou por esta terra certo? sim mas repara no que ele diz palavras de Cristo e eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma parece que está numa situação muito parecida connosco o que é que tu achas? ele também está a dizer que tem algumas limitações e ele como ser humano passou por esta terra está a dizer a mesma coisa que Paulo disse eu de mim mesmo não posso fazer nada como ouço assim julgo o meu juízo é justo porque não procura a minha vontade mas a vontade daquele que me enviou reparem mais em João 8 28 o que é que ele diz prosseguiu Jesus quando tiveres levantado o filho do homem então conhecereis que eu sou e repara bem que nada faço de mim mesmo então ele fez coisas tão extraordinárias próprio Deus desceu esta terra esvaziou-se tornou-se homem e está a dizer eu de mim não, eu de mim não faço nada mas como o Pai me ensinou assim falo e aquele que me enviou está comigo e não me tem deixado só porque faço sempre o que é do seu agrado e neste outro texto e reparem não é só os três textos há muitos mais textos em que Cristo fala sobre isto mas este é muito claro reparem bem há quanto tempo estou convosco e ainda não me conheces Filipe quem me viu a mim viu o Pai como dizes tu mostra-me o Pai não crees que eu estou o Pai e o Pai está em mim notas aqui algumas semelhanças Ricardo entre estas palavras e as palavras de Paulo é dizer que não sou o mais que vivo mas é Cristo que vive em mim o que é que Cristo estava a dizer que não era ele que vivia quem é que vivia era o Pai e reparem no que ele diz agora as palavras que eu vos digo não digo por mim mesmo mas o Pai que permanece em mim é quem faz as obras e este é o grande exemplo de Cristo e ele viveu uma vida completa submissão ao Pai as palavras que ele dizia as obras que ele fazia era o Pai que fazia nele e ele é nosso exemplo porquê? porque quer fazer mesmo connosco as palavras que eu digo as obras que eu faço não quer que seja eu mas quer que seja Cristo em mim a mesma relação que Cristo tinha com o Pai ele quer que nós tenhamos com ele a mesma submissão que ele tinha com o Pai ele quer que nós tenhamos com ele a mesma maneira como o Pai fazia as obras nele ele quer fazer hoje as obras em nós e então isto chama-se a justiça de Cristo chama-se a obediência de Cristo porque se é ele a fazer as obras em mim não sou eu que estou a obedecer não sou eu que estou a fazer as obras como diz o apóstolo Paulo é Cristo que faz em mim então sim isto é viver pela justiça de Cristo foi muito esclarecedor Rubenol obrigado então nós devemos obedecer de uma forma totalmente dependentes de Cristo este então deve ser o nosso nosso objetivo de vida da mesma forma como ele era completamente dependente do Pai como ele se submetia inteiramente ao Pai por isso é que ele também se retirava tinha aquela dependência de oração aquela vida de oração com o Pai eu penso que não é não é para falarmos isso agora mas nós também devemos então em tudo depender de Cristo e esse é o exemplo de Cristo quando falámos o exemplo de Cristo qual era é a submissão e esse é que é o exemplo de Cristo que temos a seguir a submissão que Cristo tinha para com o Pai é isso que ele pretende que nós emitemos a mesma submissão que assim como o Pai fez obras na vida de Cristo Cristo quer fazer obras na minha vida então é isso que nós muitas vezes nos preocupamos com fazer isto fazer aquilo e eu não estou a dizer e já vamos perceber e muitas vezes a mensagem da justiça de Cristo é rejeitada porque parece que estamos a anular a lei ok mas nós não estamos a anular a lei nós estamos a tornar a lei possível são coisas diferentes porque ao homem é impossível a obedecer mas pela justiça de Cristo aí é diferente mas o que é que nós estamos a tentar transmitir e quais são as palavras de Cristo aqui Cristo é nosso exemplo em submissão ao Pai em não querer fazer a sua própria vontade porque ele tinha uma natureza humana e ele também tinha as suas tentações mas ele o que é que ele fazia ele tinha a comunhão com o Pai de tal forma que ele permitia que fosse o Pai a habitar nele e o Pai a agir nele e esse exemplo de submissão Ricardo é o exemplo de submissão que nós devemos ter hoje e em vez de estarmos se calhar tão preocupados com coisas acessórias se há uma vírgula ou se não há uma vírgula se isto quer dizer assim ou se quer dizer assado a nossa maior preocupação como cristão é a nossa comunhão com o Pai e a nossa submissão à sua vontade porque era isso que Cristo fazia Cristo passava muitas vezes noites inteiras em oração para conseguir realmente se submeter à vontade do Pai Rubani é possível verdadeiramente nós conseguirmos obedecer a Deus hoje em dia ao homem isso é impossível Ricardo a Bíblia traz inúmeros exemplos de homens que se entregaram completamente à vontade de Deus nós vemos exemplos de Enoque vemos exemplos de Elias vemos o exemplo de Daniel vemos o exemplo do Paulo vemos o exemplo do Pedro de João de homens e mulheres que ao longo da história atingiram este grau de comunhão com o Pai comunhão com Cristo ok se tu dizes assim é possível a eu ser transformado ao ponto que vou obedecer não isso não é possível mas é possível eu ter uma comunhão de submissão a Cristo de forma a que não sou eu que ajo é Cristo que ajo em mim é possível é esse o desafio do Evangelho o desafio do Evangelho é exatamente esse como é que isso funciona vamos ver mais de um bocado sobre esta questão não sei se tens mais algum texto que queiras que queiras nos apresentar posso avançar na prática então como como é que nós poderemos entender pronto vamos para a parte prática não é a gente teve aqui a dialogar a teoria mas na prática como é que como é que isto funciona como é que conseguimos verdadeiramente aplicar então vamos lá tentar entender isto isto é um conceito um bocado difícil para nós de assimilarmos por exemplo se nós pegámos na Bíblia e pegámos em João capítulo 2 vamos concentrar em João que também entendia perfeitamente esta questão em João capítulo 2 3 a 5 diz-nos o seguinte e nisto sabemos que o conhecemos se guardámos os seus mandamentos já estragámos tudo aqui porque é que estragámos tudo porque acabámos de dizer que Cristo nos disse que é impossível guardámos a lei de Deus e o João está a dizer que nós só conhecemos a Cristo sequer se guardámos os mandamentos então isto é um grande problema eu acabei de dizer que era impossível guardar os mandamentos e João está a dizer que temos que guardar os mandamentos aquele que diz eu conheço e não guarda os mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade como é que nós entendemos isto à luz da justiça de Cristo é muito fácil é só ler o versículo a seguir porque no versículo a seguir ele vai ele vai realmente explicar o que é que isto quer dizer o que é que diz entretanto qualquer que guarda a sua palavra nele realmente se tem aperfeiçoado o amor de Deus e nisto sabemos que estamos nele o que é que ele está a dizer é muito simples só guarda os mandamentos quem está em Cristo e Cristo está nele ou seja só guarda os mandamentos quem vive pela obediência de Cristo ao homem isto não é possível e eu posso-me esforçar toda a vida como se esforçou o jovem rico eu posso tentar toda a vida como tentou o jovem rico eu posso pegar em todas as leis em todas as regras em todos os conselhos e aplicá-los todos à minha vida isso só vai fazer de mim fariseu e depois penso que também vamos perder de vista aquilo que é mais importante que é Cristo não é? exatamente porque como diz João depois em 1ª de João 3.24 diz assim quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele e nisto conhecemos que ele permanece em nós como? pelo Espírito que nos tens dado então aqui explica como é que isto funciona na prática quando nós dizemos Cristo habita em nós ou quando nós estamos a dizer que como Cristo não fazia as obras era o Pai que fazia nele ou nós dizemos hoje que não quero que seja eu a fazer as obras que seja Cristo fazer em mim a justiça de Cristo a obediência de Cristo nós estamos a falar de uma obra que vai ser feita pelo representante de Cristo que é o que diz aqui nos textos quem guarda os mandamentos permanece em Deus e diz nele como? pelo Espírito que nos tem dado ou seja é o Espírito Santo que literalmente habita no ser humano isto é ser batizado pelo Espírito isto é ser um vaso novo isto é ser um novo homem isto é ser o sal da terra à luz do mundo isto é viver pela fé é quando nós somos verdadeiramente o quê? o templo do Espírito Santo é quando o Espírito Santo deixa de ter uma obra exterior ao homem e passa a ter uma obra interior ao homem é pela unção do Espírito Santo que a justiça de Cristo se torna uma realidade ora repara bem nesta sequência de três textos que nós temos aqui eu vou colocar os três textos não é que há? todos conhecem este texto diz assim e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará conheces este texto certo Ricardo? nos liberta de quê? em Romanos 6 diz liberta-nos do pecado e como é que isso é possível? ora o Senhor é Espírito e onde está o Espírito Senhor aí há liberdade se reparares nesta sequência de textos tem aqui resumido tudo o que nós estamos a falar porque diz assim conhecereis a verdade e a verdade vos libertará do pecado como é que sois libertos do pecado sem vós habitar o Espírito Santo pronto onde está o Espírito Senhor aí há liberdade é isto que Deus quer fazer connosco Deus quer nos colocar em nós o seu Espírito e quer que nós sejamos movidos por esse Espírito assim como vimos inúmeras histórias na Bíblia em que homens foram movidos pelo Espírito Santo fizeram obras extraordinárias fizeram obras sobrenaturais Deus quer fazer isso connosco porque Ricardo uma pergunta para ti qual é a nossa natureza? pecaminosa é pecaminosa então obedecer é para nós sobre sobrenatural sobrenatural como obedecer para nós é sobrenatural e eu consigo fazer coisas sobrenaturais não só pelo Espírito do Senhor por isso só pela presença do Espírito Santo em nós é que nós podemos fazer coisas sobrenaturais vê-se homens e mulheres na Bíblia a fazer coisas sobrenaturais sim o que é que isso quer dizer? que o Espírito Santo habitava neles isso quer dizer que eles viviam com a justiça de Cristo com a obediência de Cristo porque isto é a justiça de Cristo então a obediência segundo o que falamos ainda agora a obediência é uma ação sobrenatural que Deus vai ter sobre nós aqueles que submetem aqueles que submetem é isso mesmo assim como Cristo submeteu todos aqueles que submeterem como Cristo submeteu Deus pode agir neles dessa maneira ainda há de forma mais ainda há mais alguma coisa na prática que podemos entender e assimilar um bocadinho melhor este conceito vamos voltar para a Bíblia então Marcos capítulo 5 ou seja para tudo para tudo que Deus tem planeado para todos os projetos de Deus Satanás tem uma contrafação ok então para nós entendermos bem como é que funciona isto do Espírito Santo trabalhar em nós como é que funciona isto da justiça de Cristo como é que Deus pode agir em nós através do Santo Espírito nós vamos ver a contrafação de Satanás ok então em Marcos no capítulo 5 nós temos um episódio muito conhecido de um homem de Genasaré o que é que este homem tinha este homem tinha um espírito imundo e reparem versículo 1 e chegaram ao outro lado do mar à província dos Gadarenos e saindo ele do barco logo saiu ao seu encontro dos espulcros um homem com espírito imundo característica principal deste homem e ele era persuído por espírito imundo ok agora vamos ver como é que eram as suas obras versículo 3 o qual tinha a sua morada nos espulcros e nem ainda com cadeias o poderia alguém prender isto achas que é algo natural ou sobrenatural alguém conseguir rebentar cadeias tinha obras subnaturais este homem certo versículo 4 porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias cadeias foram por ele desfeitas em pedaços e os grilhões em migalhas e ninguém o poderia amansar conseguia amansar e andava sempre dia de noite clamando pelos montes e pelos espucos e ferindo-se com pedras uma pessoa normalmente quer se ferir com pedras quer viver no cemitério andar aos uivos de noite e andar a rebentar correntes são obras na tua opinião naturais ou sobrenaturais? são sobrenaturais quando Cristo expulsou estes espíritos imundos daquele homem como é que ele ficou? ficou sentado perfeitamente normal a ouvir a Cristo aqui ele já estava a agir de acordo com a sua vontade ou não? o que é que tu achas? e já não tinha algo sobrenatural a agir sobre ele ok então reparamos bem neste exemplo aquele homem fazia obras sobrenaturais dirigido pelos espíritos imundos certo? isto é contra a facção de Satanás da justiça de Cristo porquê? porque Deus quer fazer connosco exatamente o mesmo só que boas obras e não mais obras como aquele homem Deus quer que nós sejamos possuídos por qual espírito? pelo espírito de Deus pelo espírito santo e se nós formos possuídos pelo espírito santo vamos fazer as obras de quem? as obras que Deus quer as obras do espírito de Deus então isto é na prática a justiça de Cristo assim como aquele homem fazia obras que não eram obras dele não era a vontade dele nem podia ele fazer aquelas obras porque eram obras sobrenaturais a obediência é uma obra sobrenatural para o homem e isso só é feito se o homem for possuído pelo espírito do Senhor já agora deixem-me partilhar contigo aqui uma dois ou três textos que eu acho que para completar exatamente o que não estávamos a dizer e já estamos quase a terminar este nosso estudo e dizem parábolas de Jesus Alan White diz-nos assim a verdade está a falar do espírito santo a verdade deve estar plantada no coração deve dirigir o espírito e regular as afeições todo o caráter deve ser estampado com a expressão divina cada jota e cada tilde da palavra de Deus deve ser introduzido na vida diária aquele que se torna repara bem Ricardo aquele que se torna participante da natureza divina estará em harmonia com o grande padrão da justiça de Deus não sei se perceberam bem este texto o que é eu tornar-me participante da natureza divina como é que eu me posso tornar participante é sequer se o espírito santo se a verdade habitar onde no meu coração e só aí o padrão da justiça de Deus é atingido sua santa lei que é esse padrão esta é a norma pela qual Deus mede as ações dos homens e esta será também a pedra de toque no caráter e no juízo logo a seguir temos aquilo que Pedro dizia o que é que Pedro dizia divino poder participantes na natureza divina é exatamente isto que Pedro estava a tentar ensinar aliás nós percorremos toda a Bíblia constantemente a Bíblia está a dizer exatamente isto tudo se encaixa na justiça de Cristo foi uma solena realidade que Cristo veio para lutar e batalhar com o homem em favor do homem sua tentação e vitória o exemplo de Cristo nos dizem que a humanidade precisa copiar o padrão os homens devem tornar-se participantes da natureza divina só assim Ricardo é que realmente só pela justiça de Cristo é que um homem pode fazer estas obras sobrenaturais que são as obras do Espírito Santo é uma bênção se nós pensarmos bem isto é uma enorme bênção uma enorme responsabilidade também que Deus nos dá de sermos participantes desta natureza que Deus quer que nós que nós tínhamos exatamente e por isso quando me perguntam é possível e eu pergunto olhem para a Bíblia o que é que a Bíblia diz quantos homens e mulheres viveram assim movidos pelo Espírito Santo se repararem o exemplo de Filipe Filipe foi pregar ao Itíope o que é que aconteceu ele acabou de pregar batizou e o Espírito Santo pegou naquele homem literalmente e teletransportou-o para outro sítio isso é possível ao homem fazer não é sobrenatural é assim a ação do Espírito Santo na nossa vida então eu posso será que posso assumir que esta é uma mensagem extremamente importante para nós hoje em dia uma vez que Cristo também falou desta própria mensagem aos seus discípulos por isso o apóstolo Paulo diz que isto é o mistério do evangelho a mensagem Ellen White chama esta mensagem algo que nós ouvimos tantas vezes tantas 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 e se calhar não associamos ora repara o que é que ela diz eu vou eu vou colocar para verem todo o poder foi entregue em suas mãos para que ele pudesse dar ricos dons aos homens Deus está ansioso a dar dons dar bênçãos ao homem e qual é maior de todas é transmitir o inestimável dão de sua justiça ao impotente ser humano ok isto é um dão de Deus que quer nos dar agora repara bem o que ela diz esta é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo qual mensagem da justiça de Cristo ela é a terceira mensagem angélica que deve ser proclamada com alto clamor e regada com derramamento do seu espírito em grande medida mais o texto a seguir diz exatamente a mensagem da justiça de Cristo isto é uma promessa há de soar desde uma ou outra extremidade da terra porque ela é terceira mensagem angélica a fim de preparar o caminho ao Senhor esta é a glória de Deus que será derramada e encerrada a mensagem do terceiro anjo e ainda mais uma a última mensagem de graça a ser dada ao mundo é a revelação do caráter do amor divino os filhos de Deus devem manifestar a sua glória revelarão em sua vida e caráter o que a graça de Deus por eles tem feito respondendo a tua pergunta é importante sim é simplesmente a mensagem mais importante e é aquela que o povo de Deus é aquela que a igreja não é de laodiceia mas aquela que a igreja triunfante irá levar aos quantos cantos da terra terceira mensagem angélica é que pela justiça de Cristo é possível ao homem fazer as obras de Deus então a justiça de Cristo é a verdade presente é a verdade que nós temos de proclamar porque como Apocalipse 14 de 6 a 10 diz de 6 a 12 diz são as 3 mensagens angélicas e portanto a última como tu referiste é esta mensagem que nós temos para levar nós estamos quase na reta final do nosso estudo Ruben tens alguma nota extra para deixar aos que nos ouvem ou um apelo para deixar a todos nós sim em primeiro lugar há que entender a importância desta mensagem esta mensagem muda tudo na nossa vida porque nós entendemos que em nós existem todas as impossibilidades mas em Deus tudo é possível com esta mensagem nós entendemos que o que nós precisamos é de nos submeter a Deus ter comunhão com Ele é claro que existem condições para isto acontecer na nossa vida Ricardo e nós vamos ver que existem nada mais nada menos do que sete condições para isto acontecer na nossa vida e nós ao longo dos estudos vamos ver quais são essas condições mas essas condições não são elas que tornam a justiça de Cristo elas apenas permitem que Deus nos dê esta benção e eu queria terminar com o texto que eu já citei que é precisamente o texto de Apocalipse 3.20 porque hoje nós vivemos numa época em que isto é uma realidade diz a mensagem para a Lodiceia eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta entrei em sua casa e com ele seguirei e com ele comigo isto é o que Cristo quer fazer connosco Cristo está continuamente a bater a porta do nosso coração Cristo quer tomar conta da nossa vida Cristo quer ser ele agir em nós e nós insistimos em estar no controle da nossa vida e Cristo quer fazer grande obra na nossa vida e eu queria Ricardo partilhar contigo e quem nos está a ver o texto bíblico que resume tudo o que falámos hoje e esse texto bíblico encontra-se em Ezequiel 36 26 e 27 e repara bem o que é que ele diz porque é isto isto é que é a justiça de Cristo isto é que é o Espírito Santo habitar em nós isto é que é o óbvio de ser verdadeiramente reparem bem o que diz Ezequiel versículo 26 diz 36 capítulo 36 versículo 26 também vos darei isto é o que Cristo quer fazer connosco também vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo e tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne e ora repara Ricardo na profundidade deste texto diz a seguir ainda porei dentro de vós e agora está a explicar o que é isto num coração de pedra num coração de carne porei dentro de vós o meu espírito Deus quer colocar em nós o Espírito Santo e repara que nós entendemos por este texto e por muitos outros e Ellen White disse claramente que os 10 mandamentos não são regras para nós obedecermos os 10 mandamentos são profissionais promessas para nós acreditarmos elas são promessas porque porque elas são alcançadas pela fé repara no que diz este texto diz que quando Cristo puser em nós o Espírito Santo o que é que ele diz a seguir farei com que andareis nos meus estatutos ele fará com que andaremos nos seus estatutos e guardareis as minhas ordenanças e as observareis mais uma vez nós podemos ver aqui que a obediência é a obediência de Cristo Cristo não quer a minha obediência Cristo quer que eu me submeta a ele de tal forma que seja ele obedecer em mim porque o texto é muito claro e eu vou ler novamente e eu colocarei em vós o meu Espírito e eu farei com que andareis nos meus estatutos e eu farei com que guardareis as minhas ordenanças e o último texto de hoje vamos concluir com este que diz deem a Deus a mais preciosa oferta que lhe é possível oferecer deem-nos o coração eu sei que isto parece muito bonito no papel na prática é bem mais difícil mas é isto que Deus quer se nós demos a ele o nosso coração tudo isto pode ser uma realidade na nossa vida e ele lhes fala dizendo vesti-los aí com minha justiça se nós demos o coração a Deus ele veste-nos com a sua justiça o que é a sua justiça é a sua obediência a obediência de Cristo as vestes de boda e lhes preparei e lhes prepararei para a ceia da boda do Cordeiro quando revestidos pela minha justiça e agora vamos entrar aqui no próximo tema pela oração pela vigilância pelo estudo diligente da palavra estão aptos para atingir uma norma mais elevada este é o desafio que Deus tem para cada um de nós é realmente eu Ruben Ricardo a Sara cada um de nós verdadeiramente aceitarmos este desafio de dependência de Deus assim como Cristo viveu uma vida total de dependência do Pai nós hoje temos este desafio de viver uma vida de total dependência de Cristo e então isto pode se tornar uma realidade na nossa vida a promessa de Ezequiel 36 é muito clara Deus quer nos dar um novo coração um novo caráter e se nós aceitarmos este desafio de Deus então sim a palavra de Deus a lei de Deus se tornará uma promessa para nós e não um fardo aceita este desafio da parte de Deus e eu Ricardo não sei quanto a ti mas eu quero muito aceitar este desafio da parte de Deus todos os dias nos devemos consagrar a Ele para que realmente isto possa ser uma realidade na nossa vida e Ricardo a partir do próximo estudo nós vamos iniciar o caminho para a justiça de Cristo vimos hoje resumidamente o que é iremos começar a ver como é que podemos lá chegar muito obrigado Ruben por este apelo realmente é verdade penso que cada um de nós deve ansiar esta excelência que Cristo nos quer dar não porque nós tenhamos mérito mas porque o amamos e nos queremos submeter a Ele de todo o nosso coração nós temos agora vamos ter espaço para responder algumas questões algumas questões que nos foram sendo colocadas ao longo do programa não conseguiremos como podem entender e agradecemos também desde já a vossa compreensão a todas mas vamos procurar responder algumas algumas dúvidas que nos foram colocadas e tenho aqui uma pergunta de alguém do Brasil que diz o seguinte como é que eu posso ter a certeza de que sou eu ou de que é Cristo em mim que está a guardar a lei ok muito bem já estamos a entrar num tema que não é muito bem de hoje mas eu vou aceitar o desafio Cristo diz claramente pelas obras os conhecereis ok é pelas obras que os outros podem ver em nós se nós somos representantes de Cristo ou não eu vou dar um exemplo posso dar um exemplo pessoal ok vou dar um exemplo pessoal um dos frutos do Espírito é o domínio próprio certo certíssimo muito bem todas as pessoas que são que vivem pelo Espírito elas vão demonstrar os frutos do Espírito ora e eu quando me apertam um bocado não é quando estou numa situação em que devo demonstrar domínio próprio muitas vezes o que é que me acontece exatamente o contrário eu perco a calma começo a falar alto começo a ter um Espírito que de certeza absoluta não é o Espírito de Deus estão a perceber onde é que eu quero chegar se eu não me consigo se eu demonstro nas minhas obras um Espírito diferente do Espírito do Senhor que Cristo era manso e humilde isso é o Espírito de Cristo e se eu ainda no outro dia enravei-me com a minha filha com a minha mulher e pus-me a discutir alto para eles é óbvio que eu estou na minha força não estou na força do Senhor então nós temos que entender que o Espírito Santo só pode habitar em nós se realmente o nosso templo está purificado e é isso que nós vamos falar ao longo das semanas e a nossa obra é uma obra de submissão é uma obra de uma obra de comunhão e submissão a Deus e nós vamos ver quais são as etapas e elas são todas muito importantes mas é claro que como também vamos ver uma pessoa como vivia o apóstolo Paulo uma pessoa como vivia Daniel nunca tem noção nunca tem noção nela própria que agora eu sou o maior do mundo nunca vai ter essa noção porquê? porque quanto mais nós nos aproximamos de Cristo mais noção nós temos da nossa miséria da nossa pecaminosidade mais não só nós temos que não somos nada mais não só nós temos que nem sequer sabemos decidir nada a nossa vida porque nós não sabemos nada do futuro e então quanto mais nós temos necessidade de nos aproximarmos de Deus e de nos submetermos à sua vontade agora ao contrário é fácil é fácil ver que eu não estou a viver o Espírito Senhor em mim porquê? porque muitas vezes nas minhas obras eu denoto que sou eu que estou no comando da situação penso que foi esclarecedor se a pessoa em questão que pôs a que pôs a pergunta se ainda tiver dúvidas nós temos mais algumas alguns estudos e poderá de novo fazer outra questão ou elaborar a questão para poder perceber ainda melhor outra das perguntas que temos aqui também diz que não sei se será para o tema de hoje mas vou fazer a pergunta era a mesma diz gostaria de saber qual é a diferença entre a justiça imputada e a comunicada muito bem então é o seguinte para a justiça de Cristo existem duas fases diferentes uma delas é a justificação pela fé e a outra é a santificação ok a justificação pela fé na justificação pela fé no processo de justificação pela fé nós recebemos a justiça imputada na santificação nós recebemos a justiça comunicada elas são totalmente diferentes um é um dom gratuito de Deus que nos oferece o perdão dos pecados mas que não muda nada na nossa vida o outro a justiça comunicada é algo que nos transforma e esse já estamos a avançar portanto nós no próximo estudo vamos dedicar à justiça imputada está bem nós vamos estudar exatamente esse tema e isso é fundamental a justiça de Cristo é o total entre a justiça imputada e a justiça comunicada faz sentido? e ela só pode ser oferecida a alguém que realmente percorre o caminho da justiça de Cristo que nós vamos começar a estudar na próxima semana por isso lanço o desafio para quem fez esta pergunta que nos acompanhe já no próximo estudo que vamos falar exatamente da primeira parte que é a justiça imputada muito obrigado pela pergunta que é muito muito interessante muito bem a última pergunta que vamos ter por agora porque o nosso tempo já pronto já estamos dentro da hora mas para não nos alongarmos muito mais a última pergunta diz e retrato aqui um bocadinho alguém que diz cometi alguns pecados anteriormente mas arrependi-me e já não os comento mais e pergunta no juízo esses pecados serão lembrados ou será que como o texto diz serão jogados no fundo do mar e Deus não se irá lembrar mais deles ok depende é claro que isto merecia uma resposta mais completa está bem isto é muito simples eu vou dizer uma coisa espero não ser mal compreendido o perdão de Deus é condicional ok o que é que isso quer dizer Deus perdoa os nossos pecados mas eles ainda não estão apagados certo assim como era no antigo povo de Israel lembra-se do cerimónio do santuário o pecado era transferido para o santuário e depois era preciso fazer a expiação onde ele então era totalmente removido no dia da expiação uma vez por ano em que o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo isso é uma representação daquilo que funciona na realidade quando eu cometo um pecado como diz o apóstolo Paulo nossos pecados passados e vamos falar um pouco disso também na próxima semana esse pecado é perdoado mas ele ainda está escrito nos livros do céu está bem agora ele vai ser apagado no dia da expiação o que é o dia da expiação é o julgamento pré-advento que está a decorrer agora no céu neste momento o julgamento está a decorrer nos mortos está bem mas após o decreto dominical nós não sabemos exatamente a data sabemos que é só após o decreto dominical eventualmente o julgamento irá passar dos mortos para os vivos e quando esse julgamento passar por vivos o meu nome se eu estiver vivo o que é que vai acontecer vai chegar a este tribunal e aí vai-se pronunciar uma sentença e a sentença é eu sou aprovado ou sou rejeitado se eu for aprovado os meus pecados passados vão ser todos apagados e eu irei ser salvo se eu não for salvo os meus pecados vão continuar lá escritos ok porquê? porque depois aí vai haver um período de mil anos que chama-se um período em que os salvos vão participar do juízo mas o que é isso participar do juízo? a sentença já está dada a todos o que é que eles vão fazer? e eles vão consultar nos registros para ver se realmente aquela pessoa teve um julgamento justo mas temos que anotar isto nunca se vai saber os pecados dos salvos ok? porquê? porque eles foram apagados no dia da expiação no tribunal que está neste momento a executar-se no céu tentei resumir o máximo possível para entendermos por isso a resposta à pergunta depende se o irmão for salvo como eu espero que sim e esses pecados nunca mais serão lembrados nunca ninguém vai saber o que é que se passou no entanto se o irmão não for salvo o seu registro poderá ser consultado por qualquer pessoa que lá estiver no céu penso que era isso que a resposta é um bocado complexa a resposta mas é poderia-se desenvolver um pouco mais poderia-se desenvolver mais sim as perguntas que nós agora temos vamos deixar para a próxima semana vamos ter outro período de perguntas na próxima semana temos uma oportunidade quem não está a ver pelo zoom ainda vamos continuar um bocadinho mas quem está a ver pelos canais do youtube essa parte não estará incluída é bom a tempo se juntar ao zoom se quiserem dialogar um pouco connosco os links estão na descrição na descrição do youtube estão lá todos os links por isso se quiserem quando a emissão terminar poderão passar para para o zoom no grupo que também está a ver a ver esta emissão em relação às perguntas de casa nós vamos divulgar também na próxima edição porque para termos a certeza de que está tudo direitinho então é mais fácil fazermos isso na próxima emissão queremos também convidar a todos que nos estão a ouvir neste momento para que possam estar connosco ao longo dos outros estudos o Rubens já falou temos mais 7 pela frente este foi o primeiro e este foi uma introdução a tudo aquilo que nós vamos falar daqui para a frente o próximo tema tem o título a justificação pela fé vamos ver esta questão vamos começar a entrar no caminho por assim dizer vamos entrar no caminho para percebermos como chegar chegar realmente a esta justificação pela fé o próximo estudo está agendado para dia 28 de hoje 8 dias em princípio queremos pôr aqui uma ressalva porque alguns programas que ainda estão para ser definidos poderão colidir com esta emissão por isso a partida está dia 28 de janeiro mas nos canais habituais nós vamos continuando a manter a informação e vamos durante a semana fazer a divulgação da data ao certo queremos mais uma vez agradecer aqueles que estiveram conosco queremos também dizer que este programa ficará gravado quer no youtube do feio evidências e no facebook poderão assistir quer por um quer por outro bem como no canal caráter cristão também no youtube por isso se quiserem rever se quiserem partilhar com aqueles que nos ouvem ajudam-nos bastante quanto mais partilhas fizerem mais nos ajudarão e mais ajudarão o canal a ser visualizado e visto pelo próprio youtube e a ter relevância no mesmo Ruben antes de nos despedirmos queria-te pedir que pudesses fazer uma oração aqueles que estão em casa nós no início não fizemos oração porque antes da iniciação começar nós já o fizemos queríamos deixar esta nota porque realmente nós pedimos a benção de Deus para que ele estivesse aqui conosco vamos só pedir agora ao Ruben para terminar ó bom Pai que estás nos céus obrigado a Senhor porque a Tua palavra nos mostra a Tua vontade e a Tua vontade Senhor é que Tu queres literalmente apoderar apoderar-se da nossa vida e nós somos o grande obstáculo para isso Senhor continuamente Tu queres dirigir a nossa vida e nós queremos agarrar-nos ao comando ajuda-nos Senhor em aceitar este enorme desafio bom Pai que é que como Cristo nos submetemos à Tua vontade como Cristo te buscarmos diariamente como Cristo Senhor deixámos de sermos nós a conduzir a nossa vida e possas ser Tu a dirigir a nossa vida nós vemos pela Tua palavra que isto é possível isto é uma realidade é isto que queres fazer connosco isto é a justiça de Cristo é a obediência de Cristo em nós porque nós por nós próprios Senhor nada somos capazes nós podemos lutar podemos tentar mas tornaremos-nos como os fariseus eram e não é isso que nós queremos Senhor nós queremos ser como Cristo era alguém completamente submisa à Tua palavra e à Tua vontade Senhor ajuda-nos ao longo destes estudos não só a aprendermos mas também a levarmos aos outros esta mensagem poderosa a mensagem que é possível ao homem se ele participar da natureza divina se neles habitar o Santo Espírito é possível ao homem pela obediência de Cristo estar em harmonia com o padrão moral Senhor que é a Tua lei ajuda-nos Bom Pai a cada dia deixarmos que o Tua trabalhes em nós a cada dia que este milagre e esta bênção possa ser uma realidade na minha vida na vida de cada um de nós é isto que pedimos em nome de Jesus Amém Amém Mais uma vez agradecemos a participação de cada um agradecemos terem estado connosco e contamos com a Vossa presença no próximo programa despedimos-nos daqui no Feio Evidências Ruben obrigado mais uma vez pela Tua participação uma boa semana para todos e que Deus e um abraço e que Deus vos abençoe Amém Amém